São 11 horas e 45 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos começar aqui a falar sobre um assunto. 11h44 aqui, mas aqui no TP estava 11h45, 46, mas 11h44 porque a gente fica mais tempo junto, né? Olha só, gente, bora falar aqui de um assunto que trouxe muita preocupação para a gente quando a gente obteve esses dados e quando a gente viu aqui essa reportagem. Uma zona nacionalista dos 10 piores estados do país para as mulheres viverem. Tudo isso devido aos assassinatos. Em média de mortes aqui é maior que a taxa nacional. Foi o que apontou um estudo do IPEA e é a reportagem que a gente acompanha agora aqui na tela. A manifestação pede justiça. Faz menos de um mês que amigos e familiares de Genaíne Bueno foram às ruas em protesto contra a violência. Ela foi assassinada pelo marido a terça dadas, no Monte Sinai, na Zona Norte. Andresson da Costa Silva está preso. Dona Sirlene é mãe de Genaíne. A filha foi morta na frente dela. Uma pessoa que faz isso na frente de uma mãe, na frente de uma filha de 4 anos, eu acho que uma pessoa dessa não tem coração. Então, no momento, o que eu quero é que ele pague pelo crime que ele cometeu com a minha filha. Eu quero que ele seja punido. A história dela é uma em meio a tantas espalhadas pelo Estado, criadas pela violência contra as mulheres. E é por causa da violência que o Amazonas está na lista dos 10 piores Estados para as mulheres viverem. Aqui, a taxa de mortes é de 5,9 para cada grupo de 100 mil mulheres, acima da média nacional. O Amazonas está em nono lugar segundo um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Ele apontou ainda que houve um crescimento de 98% em assassinatos de mulheres entre 2005 e 2010 aqui no Estado. Para esta delegada, os números são resultado das denúncias. As mulheres passaram a levar os casos à polícia. E tem acontecido muito de filhos baterem em mães, de irmãs serem espancadas por pais ou irmãos. Então, está sendo muito triste ver que a violência doméstica ainda continua nos lares do Brasil. Mas muitas ainda têm medo de denunciar. E a maioria é vítima durante anos. Casos de 30 anos, 25 anos. Então, quer dizer que a violência não começou agora. E a gente, quando começa a conversar, a gente vê que a violência já é muito antiga. Mas a mulher fica dando chance ao agressor pelos laços que ela tem. O assassinato de mulheres, quando envolve violência doméstica e familiar, se tornou crime hediondo há dois anos com a lei do feminicídio. Esta pesquisadora da UFAM diz que vários fatores contribuíram para que a violência contra a mulher aumentasse. Os tempos modernos aparecem para a mulher como uma válvula de liberdade. E quando elas saem para se sentirem libertas, para se sentirem donas de si, aí o mundo antrocêntrico não permite, não tolera. Parintins é o município do interior onde a violência mais preocupa. Uma pesquisa realizada no município mostrou que lá a violência passa de geração em geração. Começa com as avós e faz das netas vítimas também. Olha só, gente, esses dados preocupam a gente, preocupam muito. Porque, como se não bastasse toda a preocupação que a Secretaria de Segurança Pública tem que ter, com a segurança em geral, as secretarias de políticas públicas, de direitos humanos, por exemplo, precisam também se preocupar com esse dado. Fazer com que um Estado, a gente verifica que todo um Estado tem uma preocupação com as mulheres, porque as mulheres são vítimas. E em número maior do que em outros Estados. Você tem ideia do que significa isso para o nosso Estado do Amazonas? Tem ideia do que significa isso para a nossa capital e para os nossos municípios do interior? Esse é o nosso Amazonas. E isso é um número negativo. Esse é um número triste. É um número que a gente não deveria fazer parte da estatística. Essa estatística ninguém quer entrar. E a gente vê cada violência e cada agressividade contra a mulher, violência gratuita, como, por exemplo, o que aconteceu com a enfermeira Corina, que a gente viu aí na reportagem, e que foi morta por vingança. Foi morta porque não disse ou não sabia o que quer que fosse onde o filho estava. E a outra mãe ali, que a gente está vendo ali, uma mãe chorando a morte da filha, que foi morta, a filha foi morta na frente da família inteira. Foi morta na frente da família inteira. Inclusive na frente da mãe e na frente da própria filha de quatro anos. Então, quer dizer, são dados e números que nos deixam preocupados e estarrecidos. São números que nos deixam estarrecidos. Porque são números que a gente não queria contar. São números que não deveriam fazer parte da nossa estatística. E a gente vê esses resultados de violência doméstica, de violência contra a mulher, de agressividade contra a mulher e de assassínio contra a mulher. E a gente sempre pergunta, o que podemos fazer para melhorar isso? O que podemos fazer para mudar isso? O que a gente, dentro da nossa casa, da nossa escola, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, o que nós podemos fazer para mudar esse número? É ficar de olho. A gente precisa ficar atento. A gente precisa ver se a violência que está acontecendo no vizinho pode ser remediada com uma ação nossa. A gente precisa se meter, sim, quando o assunto é a defesa da mulher, a defesa da criança e a defesa do idoso. A gente precisa, sim, se meter. Porque, como diz a minha mãe, o que não presta é dar conta de todo mundo. Então, se a gente está vendo uma mulher sendo agredida no vizinho, denuncie, chame a polícia. Mesmo que depois ela volte para ele. Ninguém tem que ver um ato de violência, um ato de agressão e se calar. Ninguém tem que ver um ato de violência, um ato de agressividade e achar que não é da nossa conta. É da nossa conta, sim. É, sim, da nossa conta. Porque uma omissão pode deixar a gente com a consciência muito pesada quando a gente vê um resultado morte. Pode deixar a gente muito desesperado quando a gente vê que o vizinho morreu ou que foi morto por causa de briga doméstica. Então, a gente precisa, sim, se meter para defender o idoso, para defender a mulher, para defender a criança. Se depois ela quiser perdoar e quiser voltar, é um problema dela e dele. Nós precisamos fazer a nossa parte enquanto cidadãos. São 11 horas e 52 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer outra informação sobre mais um assassinato de uma mulher. Uma mulher foi morta a tiros e ela já tinha sido ferida gravemente a facadas. Ela escapou de morrer a facadas há meses e agora, infelizmente, ela acabou sendo assassinada. Terminaram o serviço dela, infelizmente. Quem vai trazer as informações para a gente é o Bruno Fonseca aqui na tela. Bruno? Pois é, Márcio, nós estamos bem próximos ao local onde foi que aconteceu o crime ali no Beico Rio Branco. Vamos mostrar aqui baixinho, olha só. Foi ali onde aquele homem está entrando. Nós estamos vendo aí, ó. Foi naquele local ali que tudo aconteceu. Flávia Cristiane Macedo Lima foi baleada quando caminhava pelo Beco Rio Branco por volta das duas horas. Três tiros atingiram a vítima na boca e no abdômen. Márcia, a mulher morreu no local. Moradores ouviram os disparos e acionaram a polícia militar. O atirador já tinha fugido quando a equipe da PM chegou no beco. Peritos estiveram no local e o Instituto Médico Legal resgatou o corpo. Segundo a polícia, Márcia, o local onde o crime aconteceu é realmente considerada aí uma área vermelha e de intensa criminalidade. Nenhum morador quis revelar informações sobre o crime e do assassino. A filha dela, mais velha, de 16 anos, ouviu os tiros e quando foram ver, a mulher já estava caída no beco, Márcia. Flávia Cristiane era usuária de drogas há mais de 20 anos, segundo a família. Eles não sabem se ela foi pegar drogas, mas foi morta próximo de onde vende. Ela não tinha lugar certo, Márcia. Ela vivia de casa em casa e usava todo tipo de droga. Ainda de acordo com a família, Flávia recebia ameaças e já tinha sido alvo de tentativa de assassinato. A mulher foi atingida com 11 facadas em fevereiro deste ano e sobreviveu depois de ficar uma semana internada ao passar por cirurgia. Eles suspeitam que seja a mesma pessoa que tentou matá-la em fevereiro, mas não sabem quem e por quê, até porque ela nunca disse nada. A delegacia especializada em homicídios e sequestros já tem aí um suspeito e vai investigar o caso. Bruno Fonseca, para o agora. Para você ver o que é o uso de entorpecente, que você perde a noção e nem a própria vida tem validade nenhuma, né? A gente vê aí que ela já tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio em fevereiro. 11 facadas, segundo informações aqui do nosso Bruno Fonseca. 11 e nem assim ela teve a coragem e teve a força de vontade de parar de usar entorpecente, de parar de usar droga. É uma mãe, tem uma filha que também ouviu aí o desespero da mulher. Uma mulher que andava na rua, andava ermo, ia para qualquer lugar, não tinha casa fixa, não tinha residência fixa, ela morava praticamente na rua usando drogas. E a gente vê mais um resultado morte do uso de entorpecente. Tem saldo positivo para quem usa droga? Tem algum aspecto positivo para quem usa entorpecente? Tem? Não tem. Só tem isso que a gente está dando agora. Só tem essa notícia que a gente está trazendo agora para você. Notícia morte, homicídio, choro, lágrima, tristeza para a família, tristeza para quem fica, tristeza para quem vai, que foi levado desse mundo abruptamente porque não soube fazer boas escolhas. Gente, tem coisa muito melhor nessa vida do que droga. Você realizar seus anseios profissionais, realizar a sua vontade de estudar, fazer o idioma, ser elogiado quando você faz o trabalho direito, isso também é bom, isso também dá onda. Só para dizer para você que tem do outro lado, dá onda também. Porque é uma alegria no peito que ninguém consegue explicar, só quem sente é que tem. As realizações pessoais de cada um, de acordo com o seu esforço, são positivas e trazem a maior onda. Ninguém precisa de droga, ninguém precisa de droga para ser feliz. Então é muito importante que todos nós tenhamos uma ação positiva na nossa vida. E se a gente tem alguma coisa que tira a gente da alegria, que tira a gente da felicidade, essa coisa não é boa. Então quem tem que sair da nossa vida é essa coisa que a gente colocou no nosso caminho e que não traz alegria, não traz felicidade. E pode ser qualquer coisa, inclusive droga. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha só o que a gente vai trazer agora. Hoje uma ação social foi feita nos principais cruzamentos de Manaus para tentar tirar as crianças das ruas. A gente tem visto aí, é muito comum, crianças nas ruas fazendo malabares com limões, fazendo ali, jogando limão para cima e tudo. E sempre com aquela caixinha pedindo dinheiro. E quando a gente colabora com essas crianças, a gente está incentivando para que elas fiquem mais tempo na rua e menos tempo na escola. E a Marquilze Pereira foi acompanhar essa ação e é ela quem vai trazer as informações para a gente aqui na tela. Vamos ficar ligados. Mariana Rocha, desculpe, Mariana Rocha, vamos ver. Olá, Márcia. Muito bom dia. Olha, hoje a ação aqui nas ruas de Manaus, principalmente aqui nos cruzamentos da rua Pará, com a rua de Jaume Batista, com a avenida de Jaume Batista, é para chamar a atenção, para alertar sobre essa questão do trabalho infantil nas ruas. As crianças que ficam nos sinais pedindo dinheiro, muitas vezes para sustentar as famílias. Olha, a Catiucia Souza está aqui comigo, é uma das coordenadoras do evento. Vocês querem políticas públicas para dar um futuro melhor para essas crianças, né, Catiu? Exatamente, né? Então essa é uma das manifestações, uma da militância do Pequeno Nazareno e de outras organizações que fazem parte da campanha nacional Criança Não É de Rua. Então hoje nós viemos às ruas. Hoje parte dessas crianças e adolescentes também fizeram parte dessa exploração do trabalho infantil. Mas hoje elas voltam às ruas mais empoderadas, né? Pedindo que haja um basta nessa situação e pede também do poder público que eles possam desenvolver um diagnóstico, onde eles possam conhecer, identificar onde estão essas crianças, de onde elas são, né? Para que a gente possa ter políticas públicas eficazes e direcionadas para esse público em situação de rua. Tá certo, Catiucia. Muito obrigada. A gente continua aqui. Vem comigo, Maurílio, acompanhando aí o trabalho dessas crianças. Márcia, eu conversei com algumas delas. São meninos e meninas que passavam o dia inteiro na rua, me falaram que realmente era muito difícil, ficavam no sol o dia inteiro, pegavam chuva o dia inteiro, pedindo dinheiro nos sinais para ajudar aí no sustento da família. Muitas vezes o pai e a mãe pediam para que eles fossem aos sinais para ter esse dinheiro aí para ajudar na renda familiar, mas a maioria deles, Márcia, estava fora da escola, infelizmente. Esse projeto hoje, que a gente vê aqui nas ruas de Manaus, resgatou muitas crianças nas ruas aqui da capital. Hoje, essas crianças que estão aqui, a maioria eram meninos de rua, já estão na escola, já estão estudando, já têm uma vida mais digna e com certeza vão ter um futuro muito mais digno daqui para frente. A gente conversou com os motoristas também, que estão apoiando essa ação aqui em Manaus nessa sexta-feira, porque todos dizem em unanimidade, Márcia, lugar de criança é na escola. A gente continua acompanhando para mostrar outros detalhes para vocês hoje às 6h15 no Jornal em Tempo. Agora eu volto com você no estúdio. Mariana Rocha, para o Agora. Obrigada, Mariana Rocha. Mariana ainda me ligou me dizendo que fez esse material, o programa da comunidade, para eu ficar ligada aqui. Eu ainda erro o nome da Fala, Marquinhos Pereira. Eu encontrei Marquinhos Pereira também e trouxe aquelas informações mais cedo aqui sobre a questão das mulheres. Olha só, gente, é difícil. Nós já lidamos com esse assunto aqui no programa da comunidade, já me posicionei com relação a isso para você que tem do outro lado. Não é fácil quando a gente vê uma criança na rua ali, a gente está do lado de dentro do carro e a criança está lá do lado de fora, fazendo, jogando limão para cima, maçã, jogando goiaba, no sol quente, às vezes na chuva também, porque a criança tem uma resistência ali, né? Não corre não do jogo, não corre da raia não. E a gente vê a criança naquele sofrimento e é inevitável que nós desejemos ajudá-las, desejemos colaborar com elas. Mas a gente não está ajudando. Quando a gente dá dinheiro para a criança que está na rua, em vez de estar estudando, em vez de estar fazendo a tarefa, em vez de estar no lazer, a gente está dando dinheiro para o adulto. E não é justo. Não é justo para o adulto. Use a criança para ter vantagem. 12 horas em ponto. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado. Se liga com a gente porque tem dica aqui na tela do programa. Vamos lá, vem cá comigo, vem. Olha só, você que é mulher precisa se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações da coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você pode, você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia dores terríveis na coluna. Até parei de fazer caminhada. Aí eu descobri que estava com osteopenia. Por recomendação médica, eu comecei a fazer a reposição com cálcio. Comecei a tomar calcitrã, minhas dores desapareceram. Hoje eu me sinto muito melhor. Voltei à minha vida ativa, caminhar e tudo mais. Eu não abro mão do calcitrã por nada. Viu só? Com apenas o comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã você também. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. Vamos lá, você que está aí do outro lado, por falar em calcitrã e tudo isso. Eu só me lembro do Imecap Redutor, meu Deus do céu. Quando eu falo de calcitrã, me lembro da Divicoi, me lembro do Imecap Redutor, que vou tomar um shake do Imecap, do Lipomax, e também vou tomar todos os Lipomax Redutor, e os Imecap Redutor, para poder queimar gordura. Não tem gordura porque o brigadeiro da Silvia não engorda. Não engorda. É isso aí. Eu comi um de churros. O que você achou, Márcia? Comeria outro. Só não comi porque já ia entrar no ar, porque você não teria comido outro. Esse de churros aqui tem uma receita deliciosa. É verdade, uma receita especial. No momento que eu entrei aqui, Márcia, você viu que o celular já começou a tocar, disparou, o pessoal já está pedindo no WhatsApp. Não perca tempo, porque as encomendas já estão se esgotando, pessoal. Toda vez que eu venho para casa, encomendas esgotam na hora. Adoro. Muito bom. Eu espero que esgote mesmo. Muito bom. Então já peça já o seu pelo WhatsApp, reserve, tá? 99344-9227. Aí o Taracone para contato e você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pode levar para casa esses... São 60 brigadeiros que vem aqui? São 60 brigadeiros de 20 gramas. 60 brigadeiros de 20 gramas para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Quando eu ligar para você, você não vai dizer alô, você vai dizer Cia Brigadeiria. Brigadeiria. Difícil é comer sol. Exatamente. Márcia, queria só dar um recadinho. Pessoal, você vai para aquele aniversário, você tem aquele problema com o centro, aquele centro ruim, que estraga na mesa, que ninguém come. Liga para o Cia, que o Cia resolve. A gente tem mais de 17 sabores para você. O centro está na promoção, R$ 50,00 com entrega grátis, tá? A gente aceita cartão de débito e de crédito. E para você que quer presentear, aquele familiar, amigo, namorada, a gente dispõe dessa caixinha linda, caixinha que vem com 9 gramas, ou 9 brigadeiros de 20 gramas por R$ 14,90. É desse grande, desse maceta aqui, que você está vendo aqui no programa da comunidade. Exatamente. Então você não perde tempo, não. 33071950. Agora tem mais música. Vem para cá, Anderson Clayton. Fica aqui no teu lugar. Passa por trás. Vai por trás, por baixo, vai. Isso, beleza. Vamos lá que tem mais música. Fica por aqui, viu, Lucas? Não vai embora, não. Arrocha com sofrência. A rocha com sofrência. Sofrer, me fez pensar e viver era só te amar. Por você eu já fiz tudo, já sofri, até me machuquei, chorei. Não dá mais, cansei do seu amor, cansei de te esperar. Cansei, pode chorar, pode sofrer, Senti na pele, tudo, 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 que eu passei. Pode chorar, pode sofrer, Senti na pele, tudo, tudo, que eu passei. Estou perdido, não consigo me achar, Tomei comprar, aborrecido, enlouquecido. Foi você quem me fez chorar, Me fez sofrer, me fez pensar, Que viver era só te amar. Por você eu já fiz tudo, já sofri, Até me machuquei, chorei. Não dá mais, cansei do seu amor, Cansei de te esperar, cansei. Pode chorar, pode sofrer, Senti na pele, tudo, tudo, que eu passei. Por você eu já fiz tudo, já sofri, Até me machuquei, chorei. Não dá mais, cansei do seu amor, Cansei de te esperar, cansei. Pode chorar, pode sofrer, Senti na pele, tudo, tudo, que eu passei.